O campeonato rondoniense iniciou no domingo passado com jogo aqui no município de Rolim de Moura entre Guaporé Futebol Clube e o Vilhenense. Mas a gente sabe que nem todos os estádios estão aptos a receber torcida. Muitos estádios no estádio de Rondônia estão em situações precárias e por esse motivo, nesse próximo domingo agora, haverá jogo, mas sem torcida. Será de portões fechados. Muitos estádios estão em situações precárias e foi cobrado e está sendo cobrado. Que os estádios façam as revisões que tem que fazer, as adequações que tem que se fazer para que realmente possa receber torcida, para que realmente a torcida tenha segurança. Para os times, isso não é uma situação boa, porque pode prejudicar com torcida, a motivação é melhor e pode ajudar, contribuir com o time da casa. Agora, de portões fechados, fica difícil, porque o clube deixa de arrecadar e o time deixa de ter uma motivação a mais na hora dos jogos. A parte de extintores, placas de sinalização, todos instalados já, tudo ok. Os portões de emergência aqui já feitos, né? Estamos terminando as escadas, todas as escadas fazendo. Então, nós estamos correndo contra o tempo e trabalhando muito aqui no estádio. Na realidade, Mário, é muita coisa a ser feita pelo projeto. E estamos correndo e fazendo de tudo para deixar o caçolão apto aos jogos e dar qualidade para o torcedor que está vindo aqui assistir o jogo com segurança, com tranquilidade. Agora, Benê, é algo que o Corbo Bombeiro tem exigido? O estado de Rondônia sabe que tem vários estádios, mas tem alguns que estão em situação precária e por esse motivo, no próximo jogo agora, que é domingo, serão de portões fechados em alguns estádios. Isso, para os times, não vai soar muito bem. Sim, pela notícia no site da federação, praticamente a maioria dos jogos da rodada de domingo serão de portões fechados, até o momento que nós vimos hoje, tudo de portões fechados. Mas eu fico vendo também a dificuldade desses municípios de estarem correndo atrás para liberar, porque é muita coisa. E, para você ter ideia, quando nós estávamos conversando, não é só o estádio. Nós temos escolas do estado, escolas do município, ginásios de esportes, que tudo tem que estar adequado à nova lei. E essa lei é uma lei de outubro de 2016, essa adequação do projeto de pânico. Então, na realidade, o estado todo, a maioria, ninguém tem. Então, está todo mundo correndo atrás e não é fácil. Porque para tudo que está executando como está aqui, para o nosso espectador estar sabendo, tem que ser feito um projeto, que se chama esse projeto de incêndio e pânico. É um projeto que o engenheiro do trabalho de segurança aqui faz, que a maioria dos municípios e prefeituras não tem. Esse engenheiro tem que licitar. É um projeto caro para ser feito e, além, depois de aprovado o projeto, tem que ser executado. Sem a torcida em campo, isso a gente não se sabe ainda. Às vezes, pode se liberar aos estádios para ter a torcida, para receber o povo, mas sem a torcida isso pode prejudicar alguns times. Ah, com certeza. E perde a graça, né, Mário? Portões fechados e a torcida, o time local que vai mandar o jogo, sem a torcida, é uma motivação a menos. Fora o ingresso, a bilheteria que ajuda a pagar, que, veja bem, o mandante do jogo que paga a arbitragem. Tem a taxa da federação, várias coisas que o clube vai ter que arcar. E se não tem a renda, como que faz? O time, o presidente, o clube vai ter que tirar do bolso, né, arcar com esse prejuízo, né? Vamos dizer assim, esse prejuízo. Mas é assim, é muito triste o Portões fechado, tanto é que quando aqui no Castrolão saiu o Portões fechado, nós corremos muito, muito com o projeto, fazendo por etapa para liberar e correr. E estamos correndo aqui ainda, né? Ainda bem que domingo agora não tem jogo aqui no Castrolão, só no outro domingo. Já terminamos um lado da arquibancada, estamos agora começando o outro lado da arquibancada. Né? Agora estamos também... E não é só isso, é SPDA, coisas que não aparecem, né? Que as pessoas não sabem, coisas internas estão correndo atrás, fazendo. Mas, se Deus quiser, domingo que vem, Guaporé e Barcelona aqui no Castrolão.